Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando pela primeira vez, sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre uma cantora que ficou muito brava, muito furiosa, com uma participante famosa que entrou no Big Brother Brasil 21, que vai entrar na verdade, que já está confinada e vai entrar na próxima semana no Big Brother Brasil 21. Vou contar a história pra vocês, gente. A Anitta é essa cantora. Por quê? A Anitta, ela é amiga da MC Pocahontas, né, a Pocahontas. Pois bem, e aí, como elas são amigas, surgiu a informação, né, a gente até chegou a divulgar aqui, embora ela negou essa informação, que a Pocahontas entraria no Big Brother, a gente divulgou tudo. Quando veio essa notícia, a Anitta foi lá e perguntou pra amiga dela, a Pocahontas, né, ô Pocahontas, é verdade que você vai entrar no Big Brother Brasil 21, como estão falando por aí? E aí, o que a Pocahontas fez? Negou. Por quê? Porque eles não podem falar, né, gente, o contrato, eles têm um contrato de confidencialidade, todos os participantes lá do Big Brother Brasil 21. E aí, a Pocahontas negou, né, falou, não, isso não é verdade, isso aí é boato, não vou entrar no Big Brother Brasil. Aí, ontem, que foi dia 19, né, a Globo divulgou a lista com todos os participantes, a gente falou aqui já com todos os participantes do Big Brother Brasil 21. E aí, a Anitta ficou muito furiosa, ela foi nos stories dela lá do Instagram e falou, como assim, Pocahontas, você mentiu pra mim? Eu perguntei pra você e você mentiu pra mim? Você falou que não ia pro Big Brother Brasil, mas tem um motivo, né, não pode falar, os participantes não podem falar. Mesmo ela sendo amiga dela, a Pocahontas sendo amiga da Anitta, ela não quis falar, porque se isso vazasse, como vazou, na verdade, né, ela poderia perder o contrato e não entraria. E aí, a Anitta até brincou. Já que você mentiu pra mim, eu não vou torcer pra você, não vou fazer campanha pra você aqui fora vencer, pra você ficar aí nos paredões, voltar dos paredões. Eu vou fazer campanha, eu vou torcer pra Carol Conká, que é outra cantora que tá lá no Big Brother Brasil, e também outra famosa. Então, enfim, né, a Anitta, de certa forma, ela estava brincando, né, mas ela não gostou de ter sido, digamos assim, da amiga ter mentido pra ela. Mas a Pocahontas mentiu porque tinha uma boa causa, né, gente, não pode falar. Eu também, se estivesse no lugar da Pocahontas, também não falaria pra ninguém, né, inclusive pra melhor amiga. Mas é isso, gente, comenta aí o que você achou dessa história, deixa seu comentário, sua opinião aqui embaixo, quero saber, hein. Comenta aqui embaixo que eu leio os comentários de vocês, tá? Convido vocês pra me seguirem no Instagram, esse aqui, ó, arroba andréponte, sigam lá, espero vocês por lá. Convido vocês também pra acessar o nosso site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês lá todos os dias, tem muitas novidades lá. Agora, se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas. Se você é inscrito, ativou o sininho, ativou as notificações, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso canal, e aqui tem novidades 24 horas por dia pra vocês, tá bom? A gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no canal sobre um outro assunto. Fiquem ligados aí, e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.